Olá gente, e aí, tudo bem? Hoje vamos dar uma olhadinha em ideias de jardim pequenos e simples. E não precisa ser aquele de novela, pode ser bem simples, mas cuidado com o coração fica lindo. O jardim é um local relaxante, que ao mesmo tempo consegue enfeitar e embelezar o ambiente de diversas maneiras. Existem muitas opções para fazer um jardim, algumas mais simples, baratas, outras com plantas raras. Contudo, a intenção é que seja um jardim bonito e bem decorado. A primeira coisa a se verificar é sobre o local onde será montado o jardim. A preocupação fica por conta da organização, se será um jardim suspenso ou disposto em jarros, ou no próprio chão mesmo da residência. Invista em um jardim pequeno, que você mesmo pode fazer num cantinho da casa, seja exterior ou interior, para refrescar e colorir a terra sem vida. Assim você vai poder convidar os amigos para passar um dia ou simplesmente tomar uma checa de café, em uma tarde fresca de primavera. Lembre-se que não há melhor conselhos que o de um jardineiro, mas você pode usá-los para criar maravilhas naturais na sua casa. E aí, está gostando do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe com os amigos e assine o sininho aí, para receber notificações todas as vezes que chegar dicas novas aqui no canal. E vamos continuar assistindo os vídeos. Tem muita ideia bacana aqui pela frente. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E essas foram as ideias de hoje. Espero que tenha gostado. Te aguardo no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.